3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Administrar o mundo com santidade e justiça Por vossa sabedoria formastes o homem para governar o mundo na santidade e na justiça e proferir seu julgamento na retidão de sua alma O Pai não só confiou a criação irracional aos nossos cuidados mas também o mundo que deve ser modelado pelo homem Se no que diz respeito à nossa responsabilidade para com a criação o Pai enfatizou que a tratássemos com sabedoria no que diz respeito ao mundo ele menciona a santidade e a justiça como critérios O Pai quer ver as qualidades que ele possui em plenitude santidade e justiça e que dele podemos receber refletidas em nós na hora de assumirmos responsabilidades no mundo humano Além da administração sábia da criação é necessário modelar o mundo humano porque nele lidamos com seres criados diretamente à imagem de Deus O mundo humano não está simplesmente sujeito às leis naturais mas muito mais à vontade humana e às suas faculdades espirituais Quando nos relacionamos com um ser humano geralmente nos vemos diante de um ser muito sensível Assim como nós ele é orientado para o amor e a verdade Portanto qualquer arbitrariedade em relação a uma pessoa tem consequências muito mais graves do que a arbitrariedade sobre a criação irracional A santidade que nos torna capazes de administrar a humanidade está ligada ao amor por aqueles que são chamados a viver como filhos do nosso Pai Estes merecem ser tratados da mesma forma como nosso Pai nos trata O que exige de nós O que exige de nós a santidade que vem dele A justiça está relacionada à verdade que nos torna capazes de julgar uma determinada situação à luz de Deus com retidão de espírito A justiça e o direito são o fundamento de vosso trono A justiça está relacionada ao Pai A justiça está relacionada ao Pai Amém.